E aí, beleza? Uma jornalista chamada Trish2B pergunta qual é a causa do surgimento dos mutantes. Alguns os chamam de fenômenos, outros de monstros, mas todos são conhecidos como mutantes. Fera é entrevistado, dando sua opinião. Jubileu fala bem das aulas. A jornalista diz que lá é o lar de pessoas abandonadas e esquecidas pelo sistema que desejam fazer parte de algo. Momentos depois, Vampira está pilotando a nave dos X-Men para Genosha com Magneto e Gambit. Genosha é uma cidade cheia de mutantes, que melhorou muito depois que a ONU resolveu acolhê-los. A maioria dos mutantes estava esperando por Magneto, onde ele é um fenômeno. Vampira rapidamente vai cumprimentar Madeline Pryor, a outra Jean Grey, que agora faz parte do conselho de Genosha. Magneto a cumprimenta em seguida, desdenhando de Gambit, dizendo que ele só veio porque Vampira decidiu acompanhá-lo. Assim, Gambit e Vampira ficam sozinhos porque a diretora da ONU quer falar com Magneto em particular. Kurt Wagner, o mutante que pode se teletransportar, saúda Magneto e Madeline, levando os outros dois para conhecer mais de Genosha. Kurt diz que nada disso teria sido possível sem a ajuda dos X-Men. Mutantes de diferentes raças e idades, ainda mais os mais jovens, estão felizes ali. Gambit sente ciúmes, já que num prédio pode-se ver a imagem de Magneto, que se tornou o mutante favorito da cidade. Os mutantes dançam, tudo é felicidade. E enquanto Vampira aproveita a festa, Kurt diz a Gambit que ele e Vampira têm um olhar que se conecta pelas almas. Mesmo ele falando que é um cafajeste e não é feito para o amor. Na mansão dos X-Men, Scott está na televisão falando sobre um grande evento. Mas a jornalista está mais preocupada sobre seu romance com a Jean Grey. Já no meio de um lago, Jean está praticando com seus poderes psíquicos e Wolverine aparece. E os dois decidiram evitar a entrevista. Enquanto Scott conta como conheceu Jean, ela vê suas memórias com ele. De como se tornou a Fênix e como ele tinha medo. Mas ainda assim, a confiança e a conexão foram mais fortes. Ela diz que sempre esquece que Logan já viu muita coisa, porque ele é um mutante velho. Mas Logan diz que mesmo tendo vivido tanto, ele não cansa de vê-la. Então ela o beija. Jean Grey tenta se desculpar, mas Logan diz que ela é Jean Grey. E ele não é Scott. E essas são as regras. Já Cyclope estava sendo bombardeado com perguntas complicadas sobre seu filho. Mas ele esclarece que não tem nenhum filho com Jean Grey. E que está cansado de responder perguntas. Então ele vai embora. Em Genosha, Shaw conta que os eventos recentes, felizmente fizeram bem para toda a população. Inclusive para os mutantes ignorados. Que agora terão voz no conselho de Genosha. Nesse momento, Magneto entra em cena perguntando como os X-Men vão ajudá-lo. Frost responde que eles precisam de um rosto atraente que passe confiança e respeito. Magneto, um rei em potencial. Mas Magneto não quer aceitar porque está cansado da diplomacia humana. Magneto conta que quando estava com Charles na Alemanha, o professor acreditava que conseguiriam um dia conviver em harmonia. Mas Magneto achava que morreriam antes que humanos e mutantes se unissem em paz. Madeline o instiga a aceitar. Mas antes de fazer isso mais tarde, Vampira fica furiosa. Dizendo a Magneto que nomeá-la sua rainha para ficarem juntos é um erro grave. Mas é apenas uma medida política. Ele um defensor dos mutantes. E ela uma X-Men. Vampira não concorda perguntando se este foi seu plano desde o início. Conquistar todos para ser visto como o mais capaz de comandar. E parece que tudo isso foi um pedido de Xavier. Essa foi a razão pela qual ele herdou seus X-Men. Mas precisará de ajuda. Essas palavras não convencem Vampira? Ciclope estava conversando com Jean Grey. Ele fala sobre seu filho Nathan, que vê sempre em sua mente. A Jean original toca seu rosto e o beija. Mas é revelado que ele estava psiquicamente conectado com Madeline Pryor. E não com a Jean. O beijo alerta a Jean original que os interrompe. Ciclope estava se comunicando psiquicamente com Madeline. O que deixa a Jean furiosa. Ela sai do quarto muito irritada, pois ela acreditava que sua conexão psíquica era única. E agora ele está fazendo isso com Madeline. Jean pergunta se ele a ama. E Ciclope responde que ama as duas. Enquanto isso, Vampira visita Gambit em seu quarto. Ela explica sua história com Magneto. Como aprendeu a controlar seus poderes. E depois se apaixonaram, além de sua oferta. Gambit está irritado pela falta de vontade dela de oficializar sua relação. Pois eles tiveram algo. Mas ela está pronta para se comprometer com Magneto. Ela tenta se aproximar, mas Gambit se afasta. Dizendo que agora serão apenas amigos. E que sua relação vai além do físico. E então pode-se ver o contorno sutil do beija. Entre as estrelas, antes que os fogos de artifício preencham o céu. Para marcar o início da festa de gala. Magneto entra e dezenas de mutantes celebram. A doutora Cooper encontra Magneto, Shaw e Frost. Ordenando que reúnam o conselho. Magneto deduz que ela está irritada com sua decisão de colocá-lo no comando. Ao que ela diz que as outras nações não permitem que um terrorista seja seu líder. Mas ele provoca dizendo que muitos permitem que seus líderes sejam terroristas. Shaw explica que Magneto só aceitou se Vampira fosse convidada a governar com ele. E ela chega à festa. Deixando Gambit deslumbrado. Mas logo ela dança com Magneto enquanto todos observam. E então os dois se beijam. Gambit vai embora deixando Madeline sozinha. E ela sofre um ataque psíquico. E a Jean Grey original também tem o mesmo. A visão de um apocalipse. O sangue brota do nariz de Prior e ela abandona a festa. Enquanto Vampira rejeita a oferta de Magneto. Citando Gambit. Madeline sai e Cable que veio do futuro grita para todos os convidados desligarem a música. Cable ordena que evacuem o local enquanto explosões começam ao longe. Seu dispositivo o informa que está prestes a voltar ao seu tempo de novo. Indicando que Cable já esteve neste tempo tentando impedir o que vai acontecer. Naquele momento Prior olha nos olhos dele e o reconhece como Nathan, seu filho. Quando Cable é arrastado de volta. Uma explosão sacode a festa e Vampira acorda em meio ao caos. Magneto se junta a ela e eles veem um enorme sentinela provocando as explosões. Banshee pede a Vampira que chegue aos jardins antes que a máquina os destrua morrendo. O sentinela tenta atacar Magneto e Vampira. Mas Noturno os salva teleportando-os para um telhado com outros sobreviventes. Noturno está inconsciente ferido pelo laser. Ela quer ajudá-lo mas não pode tocá-lo. Gambit chega e confirma que seu amigo ainda está vivo. Enquanto o sentinela com um exército de sentinelas menores acaba com tudo. Magneto, Vampira e Gambit entram em ação. E os X-Men eliminam vários sentinelas no caminho. Mas Magneto é dominado durante a luta. Lich promete que Magneto e os X-Men o salvarão. E Gambit chega depois de derrubar um sentinela e o salva. O sentinela detecta uma ameaça de nível ômega apontando para Magneto. Que agora está abraçado por Lich. Gambit e Vampira observam enquanto Magneto se protege junto com Lich e os outros Morlocks. Os sentinelas atacam e uma grande explosão ocorre. Vampira tenta correr para ajudar, mas Magneto usa seu poder para aprisioná-la junto com Gambit. Magneto diz para Lich não ter medo e então o sentinela anuncia que a ameaça foi eliminada. Enfurecida, Vampira corre para atacar a máquina, mas o sentinela volta sua atenção para ela. Gambit corre atrás com sua moto e a joga nela, tirando-a do caminho da explosão no último momento e a salvando. Enquanto a máquina dispara contra outros sobreviventes. Gambit ataca o sentinela, mas ele leva sua atenção para ele e o apunhala no estômago enquanto ele pulava em sua direção. Gambit esboça um sorriso e depois de dizer seu nome ao sentinela, canaliza toda sua energia contra ele, fazendo-o explodir. Enquanto isso, na mansão, os X-Men assistem às notícias e Scott parece bravo, curioso sobre os mortos. O relatório de notícias mostra cenas em chamas e voltamos à nação mutante. Chorando, Vampira segura o corpo de Gambit em seus braços enquanto diz não senti-lo mais. Acabando assim o episódio 5 de X-Men 97, série nova baseada nos quadrinhos e no desenho que fez a infância de muitos. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, é nóis! Fui!